Música Foram grandes jogos que eu pude fazer aqui, foram dois na verdade Um com a Roma na semifinal da Champions League, temporada 2017-2018 Um momento muito feliz da minha carreira, uma temporada muito feliz Onde eu vivi grandes coisas e naquela partida lembro muito da força que a torcida demonstrou dentro de campo Lembro muito da força que a equipe demonstrou dentro de campo, da qualidade E já tinha me chamado a atenção vendo pela TV alguns jogos, mas me impressionei muito dentro de campo também com o que eu pude ver O que você acha que é o mais diferente sobre a Premier League e o futebol inglês comparado com a Série A que você está acostumado? Bom, acredito que a intensidade do jogo muda um pouco Aqui o Série A é um futebol muito focado em defender bastante Todas as equipes são organizadas defensivamente E aqui na Premier League é mais sobre a intensidade A qualidade, os dois campeonatos são muito parecidos, os dois campeonatos com muita qualidade Mas aqui é um jogo muito intenso, os 90 minutos de intensidade Então tem que estar bem preparado para tudo dentro de campo O relacionamento que o Klopp tem com nós jogadores é muito bom É um relacionamento de confiança mútua Tanto a gente confia no trabalho dele como ele confia no nosso trabalho, na nossa qualidade Então quando existe essa confiança, não existe vaidade A cobrança tem que existir E nós sabemos isso também E nós sabemos que quando ele fala, ele fala para o bem da equipe E até nós dentro de campo procuramos cobrar um ao outro Isso só ajuda a fazer crescer o nosso nível dentro do nosso jogo A gente sabe que a qualidade é muito grande Mas o futebol são detalhes Então o Mr. Klopp é um treinador que está sempre atento a esses detalhes E procura ajudar a gente sempre, sempre que ele pode e sempre que ele acha que é necessário Você vai de responsabilidade internacional com o Brasil Há muitos jogadores de Liverpool na equipe Há muitos jogadores de Manchester City na equipe Há muitos jogadores de Chelsea na equipe Você fala sobre a rivalidade? Você fala sobre o potencial de uma corrida de título esta temporada entre os clubes? Ou eles estão se abandonados quando você vai de responsabilidade com o Brasil? Lá nós somos companheiros, mas obviamente a gente conversa sim Conversa sobre essa rivalidade Que dentro de campo é muito importante para o crescimento de todos É importante também para o crescimento da seleção brasileira E nós estamos em um campeonato de altíssimo nível Talvez o mais alto nível do mundo, que é a Premier League Então é importante para a gente ter esse nível de competição alto Quem são os jogadores que você admirou quando cresceu E quem são os jogadores que você olha ao mundo Que você vê como os jogadores de top-level que você aspire para? Bom, eu sempre gostei muito de olhar os goleiros As suas características, suas virtudes, seus defeitos E em cima disso também trazer alguma coisa para mim E no que eu podia melhorar também Da minha infância eu sempre trago comigo o Tafarel Que é o nosso maior ídolo como goleiro do Brasil Campeão na Copa do Mundo de 94, pegando pênaltis Uma qualidade muito grande, qualidade técnica muito boa Posicionamento sempre perfeito Então é um goleiro que eu sempre me inspirei E hoje em dia eu gosto muito do Oblak, acompanho bastante O Oblak e o Ter Stegen para mim são dois grandes goleiros Entre outros também que fazem um bom trabalho Mas no momento elevando esse nível de competição entre nós goleiros É uma competição saudável para ver quem vai ser o melhor no final do ano E aí E aí E aí E aí E aí